No próximo dia 4 de março, uma sexta-feira, 14 horas do Jorjão, vai acontecer o lançamento do projeto Declare o Seu Carinho. Eu vou conversar com o vereador Sérgio Nogueira, que é autor do projeto, que começou já há algum tempo atrás, e o projeto foi crescendo, que é justamente para falar de imposto de renda e destinação para as casas de assistência aqui em Dourados. Primeiro, Sérgio, eu gostaria que você falasse um pouco do projeto. Então, a campanha, Declare o Seu Carinho, é uma campanha que envolve muitas instituições. Envolve o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal de Vereadores, o Sindicato dos Contabilistas, numa união de esforços para que a população, a sociedade, possa, no momento da sua declaração do imposto de renda, destinar um valor que é legal, dentro do formulário, para esse fundo. E agora, não só mais para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas também para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Esperador, muita gente tem dúvidas com relação, como é que eu faço essa declaração, como é que eu faço essa doação? A maioria das pessoas, elas fazem a sua própria declaração do imposto de renda. Hoje é muito fácil, porque ele entra no site da Receita Federal, coloca o seu CPF, já aparece ali o formulário para ele preencher. Dentro dos campos desse formulário, tem um campo específico onde a pessoa pode destinar para os fundos, tanto da criança como da pessoa idosa, e ali ele vai fazer o cálculo do imposto de renda que ele tem a pagar ou a restituir, e automaticamente vai dizer qual é o valor que ele pode destinar. Tanto pessoa física, pessoas jurídicas, as empresas, podem fazer essa destinação. E está muito claro dentro do formulário que a própria Receita oferece. Qual foi a primeira arrecadação e o que se arrecadou a partir dos anos, vereador? Então, nós temos um levantamento dos últimos, praticamente dos últimos 18, 19 anos. Lá em 2004, quando eu nem era vereador, nem pensava em ser vereador, eu já era do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, fui presidente, e nós tínhamos essa campanha. Só que ela era muito tímida, ela era uma campanha que não avançava, e nós entendíamos que Dourados tem um potencial fantástico. Alguns falam em 3 milhões de reais, outros 5 milhões de reais. Então, com esse avanço, esse incremento e essa participação do próprio Ministério Público, da Receita Federal, o delegado participou conosco. Nós tivemos aí uma pessoa na campanha que foi chave, que foi o vice-prefeito Odilon, que era dono de escritório de contabilidade já, e ele veio para a campanha. Então, ela vem crescendo. Por muitos anos, nós ficamos com 60 mil arrecadação anual. Depois ela passou para 120, 140, e hoje ela está em torno de 470 mil reais para o fundo das crianças e para o fundo dos idosos. Quase um milhão de reais. E qual que é a meta que o senhor, como vereador e como as entidades, pensam para o próximo ano? Então, a nossa meta é sempre dobrar. Como o Dourados tem o potencial para chegar a mais de 3 milhões, eu creio que com o envolvimento da sociedade, o envolvimento das próprias instituições, porque esse dinheiro não vai para o município. Esse dinheiro vai para o fundo, e do fundo o conselho destina para as instituições. Aí você tem o Lar Ebenezer, Lar Santarita, Ação Familiar Cristã, o CEIA, Dom Alberto, e tantas outras instituições, Casa Criança Feliz. Então, esse dinheiro chega sem nenhuma burocracia. Então, nós esperamos que essas instituições, que já são parceiras, o Lar do Idoso, principalmente, Toca de Assis, eles nos ajudem a chegar lá no doador. E nós esperamos, então, para esse ano de 2022, atingirmos a cifra de um milhão para cada um dos fundos. E lembrando que, se algum empresário estiver aí olhando e tiver dúvidas, pode nos procurar também, pode procurar o Sindicato dos Contabilistas. É uma campanha para toda a sociedade duradense. Isso vai ao Exército, inclusive, a convite do comandante para fazer uma palestra e tentar envolver o Exército também. Eu conversei recentemente com o general de brigada, a Akira, comandante da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, e, então, ficou marcado para segunda-feira, às 10h30 da manhã, uma visita ao comando da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, para nós apresentarmos ali para os oficiais superiores, para aqueles que estão dentro desse valor compatível com a declaração e que têm imposto de renda retido na fonte, para nós darmos os esclarecimentos. Bom, aquelas pessoas que já doaram, que participaram, elas vão ser homenageadas. O senhor sempre faz isso na Câmara, agora existe a possibilidade de fazer no lançamento da campanha. As pessoas que doaram, como é que ela faz para informar que ela doou, para se homenagear? Nós precisamos, o mais rápido possível, que as pessoas que destinaram algum recurso para um dos dois fundos procurem a Casa dos Conselhos. Leve o seu comprovante, entregue lá na Casa dos Conselhos, vai ter alguém específico para receber, porque aí nós vamos receber os nomes das pessoas, das empresas, dos escritórios que participaram da campanha e tentaremos fazer essa homenagem do amigo da criança, do amigo do idoso, no dia 4 de março. Sendo possível, nós pedimos o apoio da população em fazer essa divulgação, para que nós tenhamos um bom número de pessoas para essa data. O senhor esperava um envolvimento tão grande nessa campanha, vereador? Antônio Carlos, eu esperava por uma razão. O ser humano, na sua essência, ele é bom. Ele tem um coração bom. Às vezes, falta a oportunidade dele saber como que ele pode ajudar. Por conta de que algumas pessoas, em algumas situações, se aproveitam da bondade das pessoas, vai gerando na sociedade esse afastamento, essa preocupação e esse até medo de ser enganado. Mas como é uma campanha que tem finalidade específica, tem foco, tem instituições, e as pessoas têm essa adesão, eu acredito que volto a acreditar no coração bondoso de cada ser humano. Legenda por Sônia Ruberti